A gente sonha com a chegada desse momento, da aposentadoria, do descanso, de sair dessa rotina, meio quartel de horários rígidos, enquanto somos mais jovens, com alguns casos, casa cheia de filho, e não damos conta de tudo, é um momento sonhado. Mas quando na realidade vai chegando o momento, os filhos já estão saindo de casa, você já tem mais tempo disponível, há um certo receio que se aproxima das pessoas. Isso é natural do ser humano, o medo de perder essa dinâmica de contato diário com os colegas, uma certa adrenalina para resolver alguns assuntos, o medo do esvaziamento da sua rotina, o receio de virar uma pessoa de pijamão, ou então como criar uma nova rotina, que projetos eu vou ter, vários questionamentos surgem. Porque antes eu não tinha esse tempo, essa disponibilidade, e hoje eu tenho esse tempo todo para mim. Então eu posso me dedicar à minha construção no interior, me fortalecer, me realizar, fazendo as atividades que às vezes eu fui adiando ao longo da vida. Além dos temas abordados no último ano, eu achei muito interessante a questão financeira. Eu acho que quem está se preparando para se aposentar, ou acabou de se aposentar, é muito legal, é muito válido, ele ter essa noção de planejamento econômico. E esse foi um dos temas bem legais. Eu recomendo porque quando você entra em uma instituição grande, geralmente tem um programa de acolhimento, de preparação para as suas tarefas e tal, e de repente o tribunal agora criou, é um acolhimento também, é uma coisa muito bonita de preparar as pessoas para a migração, para uma nova etapa da vida, e isso é muito importante. É altamente positivo, recomendo com certeza, para todos os colegas. Então assim, o apoio que você tem recebido, que continue recebendo, porque quando você vê assim, que você, poxa, foi uma vida, né? E você ser lembrada, sabe? Então tá, de agora para frente, vamos te dar um passo a passo, um caminho. Eu achei muito legal, eu acho que vale a pena. Para mim foi um privilégio poder participar do programa, porque na verdade a gente tem muita vontade, quando se aposenta, de continuar em contato com os colegas. E essa é uma oportunidade, é uma maneira de manter também esse vínculo. Então é muito gostoso poder estar ali compartilhando, né, essas experiências de quem está na ativa e de quem está fora, né, do tribunal. Nós convidamos os colegas do tribunal a participar do programa. Vocês vão gostar muito, é muito legal e vale a pena participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.